Olá, seja muito bem-vindo ao Lead Link, eu sou o Bruno Meier. E eu, Ana Paula Couto. Neste episódio, vamos falar da geração Z no mercado de trabalho. E neste Lead Link, vamos conversar com Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, e Salomão Cunha Lima, Head de Relações Institucionais no Instituto da Oportunidade Social. Obrigado, Salomão e Renato. Prazerzaço. Obrigado. Salomão e Renato, antes de a gente começar falando em trabalho e falando em consumo, acho que a gente deveria apresentar esses meninos e jovens. Quem são eles? Olha, se você for olhar o pé da letra, não existe uma data que todo mundo diga que começa a geração Z. Mas a via de regra vai mais ou menos entre as pessoas que nasceram de 97 a 2012. Então é um público bastante eclético, né? Que começa com um universo que é menor de idade e vai para um universo que é maior de idade, que, portanto, tem outra relação com o mercado de trabalho. Mas o que é importante a gente entender é que, independente dos números secos que esse público representa, existem histórias de vidas que devem ser consideradas a partir disso. O local que ele nasce, a sua visão de futuro, que família ele vem, que tipo de família ele vem, ou seja necessário entender que existe amor no Excel. O que os números estão dizendo são muito mais amplos do que o senso comum costuma classificar esses jovens. Não é homogêneo? Está longe de ser homogêneo. A gente fala muito em juventudes, né? Porque dentro das juventudes a gente tem aí recortes diversos, né? Então, desde o olhar de gênero, o olhar de raça, cor, a classe social. Então a gente está falando aí de juventudes. A juventude daqui de São Paulo é bem diferente da juventude do Rio de Janeiro, que é diferente da juventude de Pacaraima, em Roraima, e da juventude de Porto Alegre, né? Então a gente está num país continental e mesmo em São Paulo, né? A juventude dos Jardins ou de Pinheiros é diferente da juventude do Capão Redondo e de Heliópolis, né? Então a gente precisa considerar essa diversidade. Um dado importante para trazer aqui é que até hoje no mundo estima-se que haja 26% de pessoas dentro da geração Z e até 2025 estima-se que 27% da força de trabalho vai ser ocupada por essa geração. Força de trabalho, isso que eu queria levantar com você mesmo, Salomão, porque no meu programa de TV, o Show Business, eu tenho recebido com muita frequência uma demanda dos convidados que são CEOs de empresas brasileiras, que é, eles não falam isso, mas de certa forma é uma preocupação com esses jovens que estão entrando nas empresas e no mercado de trabalho, que é uma massa aí de, uma massa trabalhadora muito diferente de outros tempos. Por exemplo, eu vou citar só um exemplo de retenção de talento. Hoje não é só salário que segura alguém, como em outros tempos, ou você aumentar o salário que você vai reter o talento. Está longe disso. Tem gente que troca de emprego, tem jovem que troca de emprego e vai para outro ganhando menos, mas porque talvez ele vê um propósito melhor no outro emprego. Como é que as empresas brasileiras, os empresários, os CEOs, os líderes de empresas, vão trabalhar de uma forma eficaz com essa geração que está chegando no mercado de trabalho? É bem interessante essa informação que você traz, porque a gente fez agora uma pesquisa nos nossos jovens, hoje a gente tem aproximadamente mil jovens que passam pelo instituto por semestre. Nós oferecemos formação profissionalizante gratuita para jovens de 15 a 29 anos, então dentro dessa geração Z que estamos falando. E a partir daí a gente fez uma pesquisa com 929 jovens para entender as visões de futuro desses jovens e se querem se tornar lideranças e como que é isso na cabeça deles. 96% desses jovens falaram que a empresa tem valores como ética, transparência, diversidade, tudo isso é importante para elas na hora de decidir escolher ou olhar para esse ambiente de trabalho. O clima para elas é o mais importante, o clima de trabalho ali e obviamente a liderança. Elas querem ser líderes, mas elas também querem ter líderes que sejam, que dê autonomia, que sejam amigáveis, que possam confiar nelas no trabalho que elas vão desenvolver. Então é importante para as empresas entender como esses jovens de hoje estão pensando e moldar a sua estratégia de reter esses talentos por meio de programas que olhem para essas juventudes, de trabalhar isso dentro da cultura da empresa, de trabalhar... Todos esses elementos que a gente está falando hoje de plano de carreira, diversidade e inclusão são questões que são, eu diria quase que sem as quais não, são questões sine qua non para que de fato esses jovens permaneçam em crescimento. Mas vocês têm contato diário e direto com os jovens. Vocês têm contato também com esses empresários? O que eles estão falando dessa nova geração? Toda hora, tanto com os jovens quanto com os empresários. E o que a gente sente? Quando nós vamos falar com os empresários que coordenam grandes escritórios, em geral são empresas multinacionais ou mesmo empresas nacionais, mas que têm esses jovens da geração Z trabalhando na frente de um computador, são diferentes da opinião dos empresários que têm grandes parques, como os Fabris, por exemplo, ou que trabalham na área de serviços, por exemplo. Quando esses jovens, essas empresas que trabalham em grandes escritórios, eles veem nos trainees, por exemplo, um compromisso menor com o produto final. Ou seja, é verdade, é uma geração que ao mesmo tempo se interessa pelas questões de sustentabilidade, sobre os grandes temas que estão acontecendo no mundo, mas ou acham que já sabem tudo, o que é meio uma característica do... Esse é um ponto importante. Que esses jovens do escritório têm certeza que já sabem tudo. Agora, quando nós vamos falar dos jovens que vêm da periferia, a situação muda um pouco, porque são jovens que levam sobre os seus ombros uma expectativa de toda a família. Esses jovens... Que sustentam lá. Sustentam lá, ou contribuem razoavelmente para o sustento do lá. Muitas vezes são o primeiro universitário da família. E eles têm uma lógica de meritocracia bastante diferente do senso comum. É uma lógica que, olha, se eu sair numa corrida de 0 a 10, se eu sair do 2 e cheguei no 8, essa pessoa tem muito mais mérito do que alguém que saiu do 8 e chegou no 9. E aí o mercado está tendo que se adaptar a essa mudança se quiser, de fato, reter esses talentos. Sejam talentos que vão trabalhar no escritório, sejam os talentos que vão trabalhar nas fábricas, que vão trabalhar em grandes setores de serviço. E você me falava, né, Salomão, antes de a gente começar essa entrevista, que sempre quando sai pesquisa de emprego, tem sempre aquele recorte da população nem-nem. São jovens nem-nem, nem estudam nem trabalho. E na verdade você me dizia que não é nem-nem, é sem-sem. Sem emprego e sem estudo. É isso, é isso. Porque é muito interessante, né, quando você traz esse elemento da periferia, que a gente vive ali, né, dentro do instituto. Hoje, cada jovem empregado aumenta a renda da família em 63%. Então, vocês têm noção, eu estou falando de ganhando um salário mínimo, né. 88% dos jovens que a gente entrevistou, eles querem trabalhar e a maior parte deles precisa trabalhar. Porque é isso, o impacto desse trabalho na renda dessa família é enorme, né. Então, o que isso significa depois para essa empresa? Um valor, não é um favor ao contratar esses jovens, né. A gente está falando de um valor que eles e elas levam, né, à medida que vestem a camisa, que têm muita gratidão e vão seguir ali naquela carreira querendo crescer e querendo entregar o máximo que podem. E aí um elemento importante é, que é justamente, né, quando você traz esse sem-sem ou nem-nem, né. Não é que não estão afim, não é que não estão querendo, é que não tem oportunidade. Mas nem de estudo, porque tem escola pública, né. Então, mas tem uma questão, por exemplo, das mulheres. Elas não têm creche para deixar os filhos. E ao não ter creche para deixar o filho, isso dificulta muito tanto a ida para a escola, quanto a ida para o mercado de trabalho. São mulheres que muitas vezes foram abandonadas pelos maridos. Então, quando a gente vai olhar o perfil do nem-nem, não é aquele cara que não saiu da casa dos pais e está vivendo na má boa, sem querer trabalhar ou sem querer estudar, só vivendo da mesada. Que deve ter um pouco disso, né. Uma coisinha ali que deve ter esse perfil, né. Sempre tem um pouco, mas tem limite para os pais da classe A e B ficar topando sustentar esse cara com a mesada. Então, muitas vezes o nem-nem é um cara que saiu do ensino médio e foi fazer um sabático. Ele não está, antes de entrar na faculdade, ele não está nem estudando, nem trabalhando. Esse é o cara da classe A e B. Agora, o grosso do nem-nem está na periferia, está na ausência de creche. Então, a gente fala, por exemplo, como criar oportunidades para a geração nem-nem. Muitos deles têm idade para já ser mãe e para já ser pai. Sem creche, você não gera oportunidades para os nenéns. Muitas vezes, são pessoas que têm que optar entre a escola ou sustento da família. Então, se você não tiver uma política de manutenção desses jovens na escola, você vai ter um custo de produtividade para o país no futuro muito maior. Então, não se trata só de ação social ou não. Seja que país nós estamos, que mão de obra nós estamos formando para o futuro. Então, se não for por uma questão ética de gerar igualdade de oportunidades, de ter um país mais justo, que seja por uma questão de inteligência. A produtividade do país de amanhã depende de como esses jovens estão sendo tratados hoje. Por isso que a gente fala de inclusão produtiva, né? E aí, quando você falou em escola pública, hoje 97% dos nossos jovens estão na escola pública, né? Mas que escola pública é essa? É interessante para mim explicar para um americano, por exemplo, que o nosso jovem no Brasil fica na escola pública só meio período. Por que não fica o dia inteiro? Então, se por um lado decidiu se universalizar a escola pública para todas as crianças e adolescentes do Brasil, a qualidade dessa escola pública diminuiu drasticamente. Então, minha mãe estudou em escola pública, fez universidade, foi a primeira da faculdade dela e tal. E assim, universidade pública, escola pública, mas isso há 40, 50 anos atrás, né? Hoje a gente sabe como é a realidade. Então, que jovem é esse? É um jovem que, de manhã, vai para a escola pública, que não tem um espaço de acolhimento, que não tem uma metodologia adequada, nem conectada com o mundo pós-moderno, né? Por assim dizer. Ela chega tarde, ela está na sua casa, que é um cômodo único, e ali tem três, quatro pessoas que vivem no mesmo cômodo, não tem segurança alimentar, não tem uma estabilidade socioeconômica, como você estava falando, né? Tem que trabalhar, ajudar os pais para contribuir com a renda da família. Tem uma situação de, muitas vezes, cuidar do irmão mais novo ou cuidar de algum avô, do pai que está doente, né? Além de não ter conectividade, né? Além de não ter... Então, qual a condição que essa pessoa tem para estudar, né? Isso, por exemplo, é o que a gente faz no Instituto, o brinco que a gente está lá trabalhando, tratando os nossos jovens como futuros CEOs, né? Porque é um espaço de acolhimento que vai, além de dar toda a infraestrutura e a metodologia adequada, customizada à realidade desse jovem periférico brasileiro, mas também dá todo o suporte psicossocial que esses jovens precisam, porque estão passando por situações de ansiedade, depressão, além do que você falou, né? E violências, né, múltiplas que ocorrem em suas famílias e comunidades. E olha a diferença que é um país... Essa Belíndia, né, que falaram historicamente, os economistas falam para definir o Brasil. Então, a gente tem uma imensa realidade de três quartos da geração Z que tem uma realidade muito próxima a essa. Nós temos um quarto que tem uma outra relação, tiveram uma outra relação de oportunidades, né? Que estudaram em colégios privados, jovens que tiveram acesso às universidades de ponta e que estão também indo para o mercado de trabalho, mas naquele ambiente de escritório, mas sem nenhum tipo de compromisso efetivo com a entrega. Ele tem compromisso com as causas de diversidade. Ele tem um compromisso maravilhoso com as causas do planeta. Ele puxa, muitas vezes, da geração X, né, que foi a anterior à geração dos milênios, ele puxa uma responsabilidade cada vez maior com o meio ambiente, com o planeta que está sendo feito. Mas é muito mais uma postura de um Goodsman do que de alguém que bota a mão na massa para conseguir mudar essa situação. Falando dessa realidade, que é uma realidade super protegida, de uma pequena parcela da geração Z. Então, quando a gente conversa com os CEOs, quando a gente conversa com os vice-presidentes de RH das empresas, eles encontram nessa parcela mais privilegiada um turnover muito grande, eles encontram uma falta de habilidades tecnológicas muito grande, de não conseguir efetivamente montar um PowerPoint, algum deles. Porque se tem uma diferença dessa geração mais abastada da geração Z, frente à geração dos milênios anterior, é que os milênios se apropriaram da tecnologia. A geração Z, ela é escrava da tecnologia. Ela é refém da tecnologia. Ou seja, ela não muda a tecnologia, ela não tenta colocar de uma forma aplicada essa tecnologia. Ela é refém dos algoritmos. E isso, para uma geração que nasce conectada, ela nasce conectada, mas com um modelo de letramento digital crítico muito diferente do que é a geração dos milênios, que antecederam. O que você está dizendo, Renato, até me surpreende, porque o que eu imaginava sempre é que existiria um grande gap entre a classe mais abastada, a IB, que tem estudo de qualidade contra esses três quartos, que não têm acesso a um ensino de qualidade, mas que chegaria no mercado muito mais bem preparada. E não está chegando. Não, não está chegando. Inclusive, a não ser que ele tenha que fazer uma apresentação no TikTok, ele vai ter uma certa... Vai mandar super bem. Vai mandar super bem. Se a apresentação for no TikTok, pode contar com o cara. Mas, muitas vezes, uma apresentação num modelo mais tradicional, ele passa longe. Agora, quando você pega um jovem que veio da periferia, ele não pode se dar o direito de errar. Porque errar custa o emprego dele. E o emprego dele significa que a família vai comer menos. Então, tem uma diferença que é a consequência que os jovens têm com o turnover, com o compromisso, com a entrega final, que é uma diferença entre quem tem que botar comida dentro de casa e quem não tem que botar comida dentro de casa. E os dois estão na geração Z. Agora, eu queria levantar com vocês dois o tema de formação, que é basicamente isso que a gente está conversando mesmo. Outra demanda que eu escuto muito é que as faculdades brasileiras, elas não estão formando para o que o mercado de trabalho quer. O mercado, inclusive, eu recebo, às vezes, presidente de banco que fala assim, não, eu tenho vaga, mas eu não consigo achar profissionais qualificados para determinadas áreas, especialmente tecnologia, em geral. como formar jovens para o mercado de trabalho, jovens profissionais qualificados para o mercado de trabalho hoje? Tem algumas formas. Primeiro, existe um trabalho grande do terceiro setor, uma série de iniciativas que colaboram para isso. Agora, num país com dimensões continentais como o nosso, é uma ilusão achar que o terceiro setor é capaz de resolver a educação como um todo. Da mesma forma que durante a pandemia, por maior que fosse a iniciativa privada e as ONGs participando, por exemplo, da distribuição de vacinas, da distribuição de alimentos, se não fosse o governo entrar, você não resolve nem o problema da fome, nem o problema da educação. Agora, falta o mercado também entender se as réguas do passado valem para as réguas de hoje. O Fórum Econômico Mundial diz que os skills do líder do futuro são diferentes do que eram no passado. No passado, você precisava ter estudado numa universidade de ponta, você ter falado várias línguas. Hoje, para o líder, para os skills pensados na liderança, é um sujeito que sabe lidar com situações difíceis. É uma pessoa que consegue conviver em grupo e com o diferente. É uma pessoa que demonstra solidariedade com o trabalho e tem uma visão menos hierárquica para conseguir ter debates diretos com seus superiores. Amigo, quando você cresce na periferia, você desenvolve esses skills desde quando nasceu, porque senão você não sobrevive. Na rua ali. Na rua. Na rua. Você tem que viver com situações de violência, com situações da fome, você tem que negociar tudo dentro de casa, porque a disputa pela atenção e pelos recursos entre os irmãos é muito mais forte. Quando você vai estudar em colégio público, você tem que desenvolver outras skills de relacionamento. Portanto, é muito mais fácil ensinar esses jovens a falar inglês, a aprender informática, a virar um craque da programação, do que ensinar para esses jovens mais privilegiados qual é a realidade do país que eles vivem. Porque é muito difícil eles entenderem. E porque ele nem sabe. Muito provavelmente, ele não sabe. Fala-se muito nos RHs, você deve ter ouvido muito isso também, que se contrata pelo técnico, mas se demite pelo comportamental. Então, isso é um grande ponto. O técnico, a gente aprende. Eu, particularmente, trabalhei numa associação há 10 anos atrás que representa os interesses do setor de tecnologia. E eu ia muito à Brasília e fazia muitas reuniões lá com o governo federal. Enfim, e justamente pensando em criar políticas públicas que possam endereçar esse problema que não é um problema de uma empresa, é do setor de tecnologia, vocês sabem, como um todo. Então, aí um número de, precisa-se ter 46 mil profissionais, todo ano, novos profissionais, para atuar nesse mercado. Quando a gente lá, através, falava de tecnologia emergente, era cloud computing, era até redes sociais, falava como algo emergente. Era internet das coisas. Isso tudo hoje já é dia a dia, já é feijão com arroz. Hoje a gente está falando de inteligência artificial. Só que qual que é o ponto? A gente falava de inteligência artificial no nível que é emergente há dois, três anos atrás. Está aí, chat GPT, Gemini, enfim, Copilot, tudo isso, e numa velocidade muito maior. Então, se a geração dos millennials, se a geração Y viu tudo de uma forma muito mais lenta, os millennials já viram essa disrupção acontecer muito rápido, a geração Z que está aí, quando começa a entender uma coisa, já vem outra. E quem encoda nisso? E qual que é o trâmite para fazer uma política pública em massa num Brasil tão diferente que tem a Amazônia, que tem o Sul, que é diferente do Nordeste, e que pudesse levar essa tecnologia para todo mundo? Então, entra como você falou, qual que é o papel das empresas que precisam desse profissional e do terceiro setor que conhece das pessoas ali e que pode, de alguma forma ou de todas as formas, também colaborar? Então, acho que é uma discussão que a gente tem que ter realmente. E tem um dado interessante. A gente fez um trabalho junto com a PwC que chamou Abismo Digital no Brasil. Então, nós pegamos o total dos internautas brasileiros e fizemos segmentações a partir de três devices. O device através de três verticais. Tem acesso ao device adequado? Ou seja, um celular adequado? Tem acesso à banda larga adequada? E tem o letramento digital adequado para aproveitar toda a potencialidade da internet? Pouco mais de um quarto tinha acesso aos três. a dois deles. Nós tínhamos somando com... Mas isso que o Brasil é considerado um país extremamente digital, né? Claramente. Você fala com... Por isso essa proliferação aí de bancos digitais, fintechs, o Brasil é considerado muito digital. Mas é mais digitalizado do que o mundo. Mas eu vou fazer um paralelo com a alfabetização. As pessoas mais velhas, como eu, lembram de um termo que era o analfabeto funcional. Era um sujeito que sabia ler, que sabia escrever, mas não conseguia interpretar um texto. Hoje, 25% dos internautas brasileiros são analfabetos digitais. Só tem acesso a uma dessas três ferramentas. Uma dessas três verticais. Então, também tem um desenvolvimento tecnológico a ser feito que começa nas escolas. Agora, olha o contrassenso. Hoje, boa parte dos serviços públicos são serviços digitais. Serviço digital para conseguir se cadastrar para receber o auxílio emergencial quando foi a pandemia ou o cadastro do Bolsa Família para marcar uma consulta médica com o especialista para tirar uma segunda via de RG. Sabe quem mais utiliza esses serviços via tecnologia? A classe A e B. Porque existe efetivamente uma exclusão digital no Brasil. As pessoas têm acesso ao WhatsApp, têm acesso às redes sociais, mas muitas vezes não conseguem ter o letramento necessário para se qualificar para o mercado de trabalho via internet ou necessário para conseguir mandar um currículo, por exemplo. Para um banco digital, o Pix ajudou muito. Mas por que ajudou? Porque esses caras não têm acesso a crédito pela maioria dos bancos digitais. Eles têm uma carteira digital. e passaram a ter porque eles precisavam receber o auxílio emergencial durante a pandemia de um lado e do outro lado porque eles recebiam um sorveteiro, por exemplo. Ele recebeu pagamento por Pix. Aí ele foi obrigado a desenvolver essa habilidade. Agora, num país em que 20% das escolas têm internet de escada, 20%? das escolas têm internet de escada. Então é uma luta ainda conseguir na escola ensinar essa digitalização. E esse jovem, quando tem acesso a essa internet é na escola. Porque, bom, eu estudei informática, né? Esse termo já está obsoleto, né? Exato, exato. Mas quando a gente fala antigamente, antigamente, há 20, 10, 20 anos atrás, você tinha um lugar da lan house, né? Isso. Qualquer comunidade, seja, enfim, de qualquer classe, tinha uma lan house. Sim. Hoje em dia, com o celular, não existe mais lan house. Então esse jovem de hoje, que não é só o jovem CDI, é o jovem A e B também, não sabe muitas vezes lidar com o mouse. Eles pegam o mouse, o que é isso? É um chocalho? Eles estão alfabetizados no celular. Está tudo aqui, né? Tudo na... Então é outra realidade. Então assim, por isso lá no Instituto a gente faz desde a fluência digital, no primeiro momento, para entender o que é que é o office, o que é esse pacote. Como que eu faço uma apresentação e não só no PowerPoint, no Canva. Como é que eu uso essas novas tecnologias para me apoiar? Até, por exemplo, com o auto-computing. Então a gente faz uma jornada para esses jovens saírem de uma escala zero e irem para uma escala em que vão estar preparadas e preparados para o mercado de trabalho. E é interessante porque eu fui conversar, a gente tem uma parceria com o Instituto de Tecnologias Emergentes de Harvard e eles nos apoiam em construção de currículos e etc. E aí a gente conversou sobre um currículo de inteligência artificial e aí eles, ao entender a realidade do Brasil, eles falaram, eu acho que o que vocês precisam é um curso de Excel. É mesmo? E aí eu falei, gente, mas calma. Talvez esse sim é o primeiro passo. e de fato é o primeiro passo para a fluência digital, que é o que a gente faz. Mas assim... Aprendeu o Excel? Como base para... Então assim, quando a gente... Eu não tinha falado ainda dos cursos que a gente ofereceu no Instituto, mas quando eu falei da realidade do jovem brasileiro e tudo isso que a gente está falando aqui, vamos dizer que a gente mandou essa conversa para eles. Eles falaram, não tem como um jovem aprender inteligência artificial de largada. A gente não sabe. Precisa passar por toda essa jornada. Vocês estão falando tudo isso, esse nível de dificuldade que, na verdade, eu nem estava preparado para ouvir isso porque é uma realidade muito dura, muito difícil mesmo desses jovens. Vocês conseguiram nos institutos de pesquisa de vocês avaliarem como está o coração, o estado psicológico desses jovens? O que eles esperam do futuro diante desse nível de dificuldade que eles enfrentam no dia a dia? Ótima pergunta. Já vou pegar aqui o gancho dela porque está fresquinho. Manda bala. A gente volta àquela coisa do sem, sem, nem, nem e tal. A gente fez uma pesquisa que eu comentei para entender se esse jovem quer ser líder. Porque concorda comigo que eu entro na empresa querer ser líder é querer trilhar uma carreira, acender e chegar lá. E se ouvia muito que esse jovem está ali encostado, não quer se movimentar, etc. 64% dos jovens que foram entrevistados falaram que querem ser líderes e 14% falaram talvez. Então a grande maioria quer ser líder e quando a gente fala os que não querem ser líder, por que que não querem? Porque não é que não querem, é que não, eles, as etapas anteriores se mostram tão altas e tão necessárias a serem focadas que não se enxerga lá na frente. Mas tem vontade e quer de fato trilhar uma carreira inclusive com o ensino superior, 65% declararam que querem ir para o ensino superior, ou seja, eles querem, elas querem, né? Querem ser líderes, querem ser líderes, que bom. A ambição é um bom marcador, mas precisa... A ambição é bom, mas deixa eu pegar um ponto que o Renato falou neste programa aqui e que é real porque eu já escutei várias vezes de muitos jovens dessas novas gerações acharem que sabem tudo. Então chega numa empresa com chefes que estão há 20, 30, 40 anos e acham que sabem mais do que o chefe. Como lidar com essa ambição que Salomão está falando e com essa realidade de uma parte, claro, não é generalizado, mas de uma parte da geração que entra no mercado de trabalho achando que sabe mais do que o próprio chefe. Tem uma questão assim, isso é muito mais presente nessa geração que não tem que pagar boleto. Quando você paga boleto, você tem uma relação diferente com os chefes. E quando você é excluído de uma série de oportunidades de aprendizado, como a parcela mais pobre da população é, eles agarram cada oportunidade com um afinco gigantesco e valorizam mais dessas oportunidades que se tem, valorizam de uma forma diferente daqueles que já naturalizaram as oportunidades. Esse que já valorizou as oportunidades, ele tem certeza, não é que ele acha que sabe mais do que o chefe, ele tem certeza que sabe mais do que o chefe. e não entende porque uma empresa que presta serviços, por exemplo, uma agência de publicidade, ele não entende que tem alguém pagando essa agência para ter acesso a um produto que deve seguir um briefing. Porque ele recebe um briefing e faz do jeito que ele acredita. E se as pessoas não gostam é porque o resto das pessoas não entenderam. não entenderam nada. Só ele que está te pagando para prestar um serviço. É muito legal quando você propõe coisas novas, desde que você entregue o que está combinado. Então, essa dificuldade cresceu muito entre os jovens, muito mais do que era a juventude dos milênios, que queria empreender e tudo mais, mas tinha um compromisso com a entrega muito maior. acho que talvez até pela juventude essa parcela mais rica da geração Z não sacou direito isso. Só que eles entram no mercado de trabalho menos preparado do que os milênios entravam. Então, tem uma parcela que, vamos lá, se eu tivesse que resumir essa camada mais abastada da geração Z. De um lado, eles entram menos qualificados para o mercado de trabalho. Do outro lado, eles têm mais certeza que sabem tudo do que os milênios tinham. E, por outro lado, eles têm uma visão de mundo mais civilizada, vamos dizer assim, em que ele acredita em valores de inclusão, em valores de diversidade, nos valores presentes no ISG como um todo. Agora, amigo, você tem que entregar no mercado de trabalho. Exato. O mercado quer resultado. O mercado quer resultado. E essa parcela mais abastada tem uma dificuldade muito maior entregar do que aquela parcela dos jovens que tem que pagar boleto. Mas é uma equação difícil, né? Porque é isso que a gente está falando. A empresa quer resultado mensal ali. Claro. Tem um dado aqui que é interessante falar nessa pesquisa que pergunta assim, qual tipo de liderança você acredita e quais tipos de liderança podem te inspirar para essa juventude de geração Z? E aí, 71% falou que é o líder amigo, que conversa sobre tudo e não se restringe somente ao trabalho. 54% falou que é o líder que dá feedback todo dia. Ou seja, seja bom ou ruim, né? Mas dá feedback para que você tenha autonomia. E mais 54% falaram que gostam de ter um líder ou se inspiram em ter um líder focado, que delega as tarefas, dá autonomia e também cobra no momento os resultados. De novo, essa pesquisa tem um recorte de jovens periféricos. então é interessante ouvir que é uma liderança que ela é amiga, é uma liderança que ela é próxima, é presente, Ela não... É uma liderança, não é um chefe, relação chefe-empregador, né? Isso transpõe e que tem o feedback constante como ponto para garantir a autonomia. Essa questão do feedback tem aparecido nas pesquisas da classe A e B também, que basicamente quando você transporta isso de uma relação de feedback que tem como foco melhorar e parte para uma relação de feedback na classe A e B que tem mais o foco quase de ser um babá. Então, você tem as duas coisas. Entendo assim, os dois querem feedback, mas a expectativa que existe com o feedback é muito diferente. Um tem o foco de querer melhorar e o outro quer que o chefe pare tudo que está fazendo todo dia, porque ele é a coisa mais importante da empresa. E aí você vai mimando. Pessoal, eu sei que eu posso estar aparecendo muito crítico aqui com a geração Z mais abastada como um todo. Mas esse movimento, para mim, essa análise que a gente faz e é muito bacana comparar a origem dessas duas gerações Z, é porque talvez o mercado esteja apostando na geração Z errada. Talvez essa geração Z do Brasil de verdade, do mercado da maioria, tenham características muito mais próximos aos milênios do que essa geração Z aqui. É como se os milênios começassem a chegar aqui. Você está falando da geração Z periférica. A geração Z periférica tem uma relação com o trabalho muito próxima a que os milênios tinham na geração, na classe A e B. Os milênios chamavam para si a responsabilidade, os milênios corriam atrás para aprender, para ter novo conhecimento, para estar atualizado com as questões de tecnologia. os milênios talvez tenham sido a geração menos acomodada desse processo. Então, os milênios não queriam construir uma carreira numa única empresa. Eles estavam querendo empreender, eles estavam querendo sair de uma empresa pelo outro por um salário maior, por mais chance de crescer. É isso que a gente vê na geração Z da periferia. Então, as empresas que gostariam de manter um modelo de trabalho e de compromisso com a entrega que tinham nos milênios, elas deveriam apostar nessa geração Z periférica. Renato, então, pensando nesses recortes, geração Z periférica e geração Z A e B, o que eles querem do futuro? São coisas diferentes também? Mais ou menos. Acho que com relação aos grandes temas, eles, todos querem um mundo melhor, todos querem uma preocupação com o ISG muito grande, com a sustentabilidade. Então, eles têm uma relação com as mudanças climáticas muito mais homogênea entre as diversas classes econômicas por razões diferentes, um por uma questão de entendimento maior sobre o que isso vai ter no futuro e a geração Z periférica porque é a casa dele que está debaixo d'água. É ele que está sofrendo com a enchente. Então, mas todos têm a preocupação com o meio ambiente de uma forma mais transversal e também com a questão da diversidade, para geração de oportunidade para os grupos minorizados. Isso vale tanto para os mais ricos quanto para os mais pobres. A diferença é que para a geração Z periférica essa é a forma que ele também encontra de ter as oportunidades que até então a sociedade deixava exclusivo para os jovens da classe A e B. Mas para eles mesmos, eles estão otimistas ou muito preocupados com o futuro? Estão preocupados. Sem dúvida. Sem dúvida. Estão preocupados com o mercado de trabalho, de trabalho... Com o futuro do planeta. É mesmo? É. E com o futuro deles. E, obviamente, dentro desse futuro. Porque existe hoje um termo que é a ansiedade ambiental. Eles estão aí consumindo esse mundo que está diferente. Estamos no meio de junho em São Paulo com calor de 28, 30 graus. acho que há 10 anos aqui. Então, assim, eles veem isso... A gente acabou de ver uma tragédia como a do Rio Grande do Sul. Como a do Rio Grande do Sul. Estamos vendo. Fora várias, né? De Recife, ano passado, em Manaus. Sempre tem, né? E eles olham para esse futuro que os aguarda. E elas acham que talvez não tenha futuro. Porque vai acabar. O planeta vai acabar daqui a 3, 5 anos. Muitas vezes tem essa visão. E que gera ansiedade. E é isso que a gente tem conversado com os nossos alunos. Como que a gente transforma essa ansiedade em uma ação e não uma paralisação. porque muitas vezes esse jovem hoje quer, de novo, o TikTok, né? De uma forma geral. Então, consome ali é tudo muito prático, rápido, né? Plástico, né? E como que você traduz isso em algo que de fato possa gerar uma mudança no mundo? Então, a gente tem essa conversa com eles também. Em relação à tecnologia e à generativa. Eles têm medo disso? Estão preparados para se adaptar a esse novo mundo? Não, e têm medo de perder trabalho. No mercado de trabalho, exatamente. Perder poço. A gente acabou de soltar uma pesquisa, se me permite, em que a gente comparava o medo de perder o emprego da geração Z comparado com os baby boomers. E com a geração X. A geração Z é quem mais tem medo de perder o emprego. De não ter emprego. De não ter emprego. Nem chega lá. Nem chega lá. Porque, na verdade, pensa esse cara que, como a gente disse antes, ele está refém da tecnologia. Ele não se apropriou da tecnologia. E, ao estar refém da tecnologia, ele acha que a inteligência artificial vai tornar ele obsoleto. E, talvez, se eles ficarem parados, torne mesmo. Agora, Renato, você falou ao longo do programa que as empresas deveriam olhar com muito cuidado, com muito carinho mesmo, para essa geração Z periférica. isso é o que você acha que deveria acontecer. Mas o que você acha que vai ser o líder do futuro e para onde as empresas vão olhar e vão seguir com esses líderes do futuro? Olha, acho que muita coisa vai mudar ainda. A geração Z é muito nova e a vida costuma ensinar as pessoas. Então, o que nós vamos ter é um conflito de gerações que está posto, está posto numa ótica do tipo de relação com o trabalho, em que a gente vê, ao mesmo tempo que essa geração Z não topa mais o modelo de trabalho que existia antes, elas lideram o problema com a saúde mental. Então, nós nunca tivemos tantos suicídios, nós nunca tivemos tantos jovens se cortando como nessa geração Z, porque também não foram preparados para essa nova relação de trabalho. Ou seja, ou as empresas mudam o modelo de contratação e também o modelo de formação dessa força de trabalho ou ela terá dificuldade real de formar esses líderes do futuro. O que a gente pode dizer é que essas características de liderança que formaram os grandes manuais de negócios e de gestão será bastante diferente nessa nova geração. É uma geração muito frágil? Não diria que é frágil. Eu diria que é uma geração inconformada que está em constante adaptação. Se a fragilidade vem de uma gestão de uma mudança, de novo, a gente está vivendo aqui um mundo que está mudando muito rápido. Vocês trouxeram inteligência artificial, a gente está falando de mudanças climáticas. Então, é uma geração que termina acompanhando isso muito de perto e sentindo os impactos disso no seu dia a dia. Mas o ponto é uma geração ao mesmo tempo que está interessada, que é forte, que é multitasking, é uma geração que, de novo, é resiliente, olhando aí com essa camada de classe também. Então, assim, é uma geração que está e que precisa ser olhada com atenção. Concorda, Renato? Sabe aquele ditado? Existem, eu tenho medos bobos e coragens absurdas. É mais ou menos isso dessa geração. Para alguns temas, eles são muito corajosos. para outros temas que poderiam ser mais facilmente resolvidos, eles morrem de medo. São jovens. São jovens. Isso, no fundo, na essência, são jovens. Olha, se desse, a gente ia fazer mais um programa aí, porque são temas que vão surgindo, porque é uma geração aí que está fervilhando aí de ideias, de descobertas, mas o nosso programa chegou ao fim. E pesquisa surpreendente, sim. É verdade, é verdade, é verdade. Mas a gente está falando com dois caras que vivem isso diariamente aí, né? Bom, nós conversamos com o Renato Meirelles, que é o presidente do Instituto Locomotiva, e com o Salomão Cunha Lima, que é o Red de Relações Institucionais, no Instituto da Oportunidade Social. Quero agradecer, Renato, quero agradecer, Salomão, muito obrigado, pela presença aqui no nosso estúdio. Quero agradecer sempre o apoio aqui no Lead Link da Oi Soluções e da Inove Banco. E também agradecemos a Casa Lead, que sempre nos recebe aqui no Lead Link. Agradecemos principalmente a quem? A você que está assistindo com a gente. Exatamente. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto